Olá, tudo bom? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje com uma notícia que eu particularmente adorei ouvir e tive várias confirmações, vários pontos positivos aí da galera que tem conseguido já realizar isso que eu vou falar, tá? Mais um assunto que surgiu nas nossas lives aí de meio-dia, de segunda a sexta-feira lá no Instagram, o link tá aqui embaixo, que a B2W está aceitando todos os tipos de MEI. Lembrando, gente, quando eu falo que a B2W está aceitando, não quer dizer que eles não vão analisar os cadastros, né? Lógico que eles continuarão fazendo as análises, mas antes o MEI já vinha sendo aceito na B2W, porém não era uma notícia oficial, não era algo que a B2W dizia eu aceito o MEI, e sim, agora a B2W está se posicionando no fato de eu aceito o MEI, ok? Inclusive o MEI sem inscrição, quando a gente fala de Rio de Janeiro, a gente fala de, acho que Paraná, a gente fala do Rio Grande do Sul, que antes não conseguia entrar, agora consegue. Lembrando que 100% das vendas feitas na B2W você vai emitir nota fiscal, então quem não tiver a inscrição, o MEI que não consegue emitir nota fiscal eletrônica, vai ter que emitir a nota fiscal avulsa, tá certo? Mas, já é uma excelente notícia, dá um pouquinho mais de trabalho, fica um pouquinho mais manual, só que você consegue usufruir, sim, da B2W, hoje um dos maiores marketplaces que a gente tem dentro do Brasil. Se nós falarmos em termos de crescimento, nós estamos falando com certeza do principal marketplace que a gente tem no Brasil. E isso não se deve só ao fato deles aceitarem MEI, isso se deve a várias ações que eu, Alexandre, tenho que reconhecer quando a gente fala no sentido de B2W, que é um estímulo de consumo para o consumidor. Através do quê? Se nós formos analisar hoje qual que é o pior pesadelo que nós estamos tendo no Brasil, logística, correto? Os fretes estão mais altos, o Corrêa colocou diversas coisas no meio e etc. E a B2W lançou esse ano um programa que chama Prime, para os compradores, tá certo? Então, nesse programa Prime, o comprador, região sul e sudeste, em produtos que tem o selinho Prime, se você nunca viu, faz qualquer busca na B2W e tem ali no canto, sempre tem como você filtrar por produtos Prime. Prime, a pessoa ganha frete grátis para o sul e sudeste nos produtos que tiverem esse selinho, tá certo? Então, Alexandre, eu, Alexandre, virei um cliente praticamente 100% do B2W, depois que eu tive acesso à condição Prime. Sim, eu comprei lá como comprador, né? Pago R$79,00 por ano, mas eu tenho frete grátis. Então, as coisas da minha casa eu comprei tudo pela B2W, aproveitando essa condição de Prime. Tá certo? Então, para o vendedor, você vendedor, isso é um grande estímulo, porque vai na contramão de várias coisas que têm acontecido que têm prejudicado as nossas vendas. O frete caro, o frete alto prejudica as nossas vendas. Outro ponto interessante, tá certo? A B2W tem estimulado o consumo também com fretes atrativos dentro da sua plataforma. Então, você pode pesquisar em vários produtos aí, você vai ver fretes muito, muito, muito baratos para diversas regiões aí do Brasil, tá certo? Então, se você calcular ali, eu achei já algumas situações, e até dos meus produtos tem várias situações, por exemplo, saindo de Ribeirão Preto para São Paulo, R$9,90 de frete sendo cobrado do meu cliente. Pô, isso é muito legal, tá? E mesmo quando eu parto para umas regiões, eu já peguei frete dos meus produtos, saindo de Ribeirão Preto para determinada região nordeste, lá que estava saindo R$21. Então, sim, a B2W tem estimulado o consumidor a consumir cada vez mais do seu site. Então, automaticamente, você estando dentro do Marketplace, você consegue aproveitar disso, tá? Antes que eu esqueça, tá? A única restrição que você tem como MEI hoje, dentro da B2W, é o faturamento limite de R$15.000 dentro do mês, tá? Então, se você, dia 20, atingiu R$15.000 como MEI, tá? Eles bloqueiam as suas vendas, você para de vender, até dar o dia 1º. Dia 1º, automaticamente, seus produtos voltam para a atividade e você volta a vender. E aí, você tem duas opções para fazer. Quero continuar assim, Alê. Ok, você está limitando seu crescimento. Ah, não, eu identifiquei, Alex, eu, pô... Então, se eu virar simples nacional ali, eu consigo não ser travado e o que eu estou faturando R$15.000, pode ser que eu termine o mês faturando R$30.000, R$40.000, R$50.000? Pô, um baita indicador para você dar o próximo passo no seu negócio. Então, isso está muito interessante, tá certo? A gente tem também situações onde a B2W, assim como algumas outras empresas têm, tentado focar em não depender só do correio. Então, a B2W tem estimulado as pessoas a irem para o meio de envio que chama B2W Coleta by Direct, tá? Você recebe a coleta da transportadora Direct Log e eles fazem a entrega da sua mercadoria. No meu negócio e de várias pessoas que eu conheço, isso foi um baita diferencial e isso estimulou muito as vendas dentro da B2W, tá certo? Eu realmente aumentei muito minhas vendas depois que eu migrei para a Coleta by Direct. Lembrando que nem todo o Brasil hoje ainda é atendido para a Coleta by Direct e que para você descobrir isso, você tem que entrar no seu chamado, no painel e abrir um chamado voltado para a Coleta by Direct, pedindo informações e falando, olha, eu quero ser coletado. Porque para você, vendedor, não muda nada, nota fiscal você já ia tirar, você sim vai ter uma condição bem competitiva lá no site para poder vender também, tá certo? Então, está muito legal, é um momento, no meu ver, de sim, como a gente tem falado muito, de ampliar os seus horizontes, ampliar o seu faturamento. E essa notícia da abertura para MEI, tipo, no sentido de ser legalizado agora, tudo dentro da regra, quando a gente fala de B2W, é muito interessante. Então, se liga aí, se você ainda não se inscreveu na B2W, o link está aqui embaixo e eu não poderia deixar de falar que a B2W vai estar com a gente no Profissão E-Commerce Conference no dia 26 e 27. Então, se você quer conversar com alguém da B2W, quer saber mais sobre a B2W e quer dar o próximo passo ao seu negócio, se você estiver lá no evento, os caras vão estar lá, tá certo? Aproveitem a condição, aproveitem que as portas estão abertas, o mercado é favorável, tá certo? Se você utilizar a integração, já tiver seus produtos prontos rapidamente, você consegue começar a vender depois de ser aprovado na B2W. Tem um dos processos mais rápidos de cadastramento de produto hoje, quando a gente fala de Marketplace. Então, se você não está ainda lá, está dormindo no ponto, depois não adianta chorar, dizer que a onda passou, hein? Um grande abraço, conta comigo e até a próxima. E não, eu sempre esqueço, né? Se você gostou, dá o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda o YouTube a te informar quando eu soltar novos conteúdos. E vai começar a sair cada vez mais coisa de vários Marketplaces aqui. Um grande abraço pra você, se liga aí, tamo junto, valeu! E aí, tamo junto, valeu!